que é se inscrever como palestrante. E outros trabalhos voluntários, que a gente falou de legenda. Vocês meam sugerindo um monte de coisa que poderiam ajudar. Então, a gente vai ter dessa forma, ok? Então, boa noite a todos. E o Adriano, que vai fazer essa apresentação, ele está com uma diferença de fuso horário de quatro horas. Então, acho que ele merece o seu like. O cara está com quatro horas de diferença. Lá é meia-noite. Gente, se você não dá like... Tem um pessoal econômico em like, Adriano, viu? O pessoal não dá like assim, né? Ai, meu like vai custar uma fortuna, né? Então, vai lá e dá o like. É meia-noite, o Adriano está lá sorrindo, né? Vocês já vão conhecer o Adriano aqui também. Então, dá o like aí, pessoal. Ele vai fazer uma super apresentação para nós. Beleza. Então, é só avisar vocês realmente que nós temos lá no grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram que nós interagimos com as pesquisas. A gente descobriu, por exemplo, que apenas 30% do pessoal está tranquilo em relação à codificação. A maioria tem ou uma noção, mas não está muito tranquilo. Então, o Adriano até fez um ajuste na apresentação dele. Então, procure o grupo do Telegram. Lá quando você entrou para se cadastrar aqui para assistir a aula, para assistir essa live, você viu que tinha um link lá. E eu até vou colocar aqui só para quem está mais TE. Eu não vou lembrar. Depois eu coloco no final. Então, temos o grupo do Telegram. E uma outra coisa importante, para quem às vezes vai entrar meio desavisado, lembra que nós falamos dos níveis das palestras? Nós falamos mais cedo na aula de terça, dos níveis das palestras. O pessoal que está aí no chat, vocês lembram que a gente falou de terças e quintas? O que ia ser as terças-feiras? Terças dos iniciantes. Então, vai ser um assunto mais básico as terças-feiras. Que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira. E quinta-feira são as quintas e vamos ter assuntos mais intermediários. e avançados. Então, se você está assistindo a essa live, ou começando a assistir a essa live, e você achar alguma coisa um pouco mais avançada, é porque realmente ela é um pouco mais avançada. E vale a pena. Uma das piores coisas que tem, se você já foi em eventos, eventos de qualquer tipo, não tem uma coisa chata você num evento e você sabe tudo que o pessoal vai apresentar? Nossa, o que eu fui fazer lá? Tinha tanta coisa legal para fazer. Fui numa apresentação e eu já sabia de tudo. Aqui a gente vai perceber que vamos ter coisas interessantes para ver. A gente aqui no Brasil fala muito de design patterns, a gente fala mais especificamente quando a gente está falando de automação, a gente fala muito em page factory, em page objects. E o Adriano vai apresentar uma outra linha de visão. Então, é muito interessante. Mas vai entrar um pouquinho em código, a gente não deve ficar, enfim, infeliz com isso, porque nós trabalhamos com tecnologia. Se nós trabalhássemos num hospital, imagina que você trabalhasse na área da saúde, num hospital, você poderia trabalhar lá anos e anos sem ver sangue? Você pode trabalhar na lanchonete do hospital, um dia você vai ver sangue, não é mesmo? Normal, né? Então, não dá para trabalhar com tecnologia sem ver código. Então, não fique aí fazendo mimimi, não fique aí sofrendo com isso, né? A gente não sabe, a gente tem que aprender, a gente tem que ir atrás, tudo bem? Novamente, eu lembro a vocês uma coisa que também falei na segunda, na segunda e na terça, que é aquela questão de que a gente tem uma curva de aprendizado. Então, quanto mais a gente começar, quanto menos resistente nós formos aprender, melhor. Então, vamos aproveitar a viagem, vamos conhecer coisas novas, né? E é isso, tudo bem? Então, estou aqui apresentando um pouquinho para o pessoal chegar, né? Temos já, agora, 55 pessoas assistindo e nós só temos 26 likes para um cara que está apresentando lá dos Países Baixos, lá da Holanda, à meia-noite. Então, pelo amor de Deus, vocês estão muito econômicos, hein? Chama os colegas, chama os amigos aí, compartilha a live, vamos trazer mais gente. Tenho certeza que você tem grupo aí da empresa. O pessoal está assistindo Netflix, gente. O que é isso, né? Como assim, né? Depois ele assiste lá a série preferida dele. Vamos lá, tudo bem? Então, bacana. Vamos começar, né? Sem mais delongas. Deixa eu passar aqui o controle aqui da live para o Adriano. A gente vai ficar aqui apoiando também nos comentários. Prontinho, passando aqui o controle para o Adriano. Adriano, agora é só dar o share, né? Sim, eu vou tentar aqui. Aí, apareceu para você? Sim. Sim. Ok. Então, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou o Adriano. Como o José já falou, eu trabalho com testes desde 2005. Com automação, eu comecei em 2014. Eu moro nos Países Baixos, desde 2017. E agora são meia-noite e dez. Então, alguns disclaimers, alguns avisos legais. A apresentação foi criada em inglês. Então, eu posso ficar perdido nas palavras, às vezes, quando eu não achar um termo em português. Ou pior, eu posso ficar parecendo um coach. Eu fiz alguns ajustes, como o José falou, eu fiz alguns ajustes para a apresentação ser mais gradual na parte técnica. E aí, eu espero que, mesmo quem não está familiarizado com programação, consiga acompanhar. Eu vi, sobre screenplay, eu vi um teste escrito em screenplay desde eu aprender qualquer coisa sobre automação e eu fiquei fascinado. Eu lembro que, na época, eu falei, é isso? Automação de teste é isso? Porque parecia mágica mesmo. Depois eu descobri que não era tão simples assim. Mas a mensagem final que eu quero passar testes funcionais automatizados devem focar na função. O próprio nome já diz. É o que você espera que o seu sistema faça e não como ou onde. Então, o teste não deve focar no como ou onde. O teste deve focar no que você quer que a aplicação faça. Qual que é o comportamento dela. A estrutura da apresentação vai ser assim. Eu vou escrever um teste sem padrão nenhum de código. Então, sem nenhum pattern. Nenhuma organização do código em si. Só para mostrar, no geral, como que você escreve, como você cria um robozinho de teste e manda ele executar. Depois eu vou mostrar os testes com o padrão de Page Objects. Que nem o José falou. É o padrão mais conhecido, mais divulgado. Ele não é ruim. Quero deixar bem claro. Eu não sou contra o Page Objects. Eu acho que ele tem bastante valor. Mas ele tem alguns problemas. Que é o que eu vou tocar na sequência. E depois eu vou explicar o porquê do Screenplay. E vou mostrar alguns exemplos de testes usando o Screenplay Pattern. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar primeiro qual que é o exemplo que a gente vai usar. Então, para mostrar todos os exemplos, eu vou usar essa aplicação web que talvez algum de vocês já conheçam. Ela é bem famosa. É um sandbox. É um lugar para brincar com as coisas de automação. É muito boa. Eu vou fazer uma demonstração aqui da aplicação. Então, imagina que você está... Você vai na sua página da web lá e mostra... Navega para esse endereço. Então, o to-do.mvc. O to-do é uma tarefa. Então, você tem esse campo aqui na aplicação. Você pode falar assim, o que eu quero fazer? Quais são as tarefas de hoje? Eu tenho que dar comida para o gato. Eu tenho que levar o lixo para fora. Então, a aplicação, o que eu consigo fazer? Eu consigo dizer que eu fiz essa tarefa de alimentar o gato. Eu já fiz levar o lixo para fora ou ainda não fiz. Mas eu posso filtrar por ativo, filtrar por quais são os que eu completei. Eu posso limpar os que eu já completei e mostrar a lista inteira. Então, essa é a aplicação que eu vou montar a maioria dos exemplos... Que eu vou usar para montar a maioria dos exemplos. Voltando aqui. Vou fazer a demonstração de um teste... Basicão. Sem nenhum padrão. Então, imagina que todo o seu setup está feito. Deixa eu até esconder essas partes aqui. Então, você tem lá... Tudo o que você precisa arrumar antes de começar a programar o teste, imagina que está feito. Não se preocupem com isso agora. Como você normalmente vai escrever um teste dando as instruções uma atrás da outra. Vai ser assim. Você cria o teste. Você tem que dar um nome para o teste. Vou fazer em português aqui. Deveria conseguir adicionar uma tarefa. Naquela aplicação que eu mostrei. No to do. O que eu tenho que fazer? Eu preciso criar um robô que vai... Que vai manipular o meu browser. Então, se eu quero testar com o Firefox, por exemplo. Eu tenho que criar um WebDriver. Normalmente se chama de driver. Para deixar fácil, vamos chamar de robô. Robô. Robôzinho. E ele é um new FirefoxDriver. Então, aqui eu estou criando o robô que eu vou usar para fazer os testes. Aí eu posso falar assim. Robô. Pega... Assim que você nascer. Assim que você abrir o browser. Eu quero que você maximiza a tela. Só para deixar mais fácil de ver. E depois, eu quero que você vai para aquela página lá. Deixa eu pegar o... Na cola aqui o nome da página. O endereço da página. Aqui. Eu estou falando aqui nessa linha. Estou falando. Robô, vai lá e navega para essa página com aquele browser que você abriu. Com o Firefox. Depois... Depois eu tenho que falar assim. Robô. Eu quero que você vai... Nesse campo aqui. E escreve alguma coisa para mim. Só que... Como que eu explico para o robô que eu tenho que escrever a coisa aqui? Eu tenho que achar esse campo. Tudo que tem na página se chama um elemento. Então, esse campo é um elemento. Esse toggle aqui é um elemento. Esse checkbox. Esses botões são elementos. Então, como que eu falo? Robô, vem aqui nesse campo aqui e escreve. Eu tenho que achar o nome desse elemento. Normalmente, o que eu faço? Eu estou aqui no Chrome. Eu aperto o botão direito. Inspect. E aqui ele vai mostrar para mim. Essa é a linha que cria esse campo aqui. E nessa linha ele está me falando aqui. Esse campo tem um atributo classe que se chama new to do. Então, eu vou usar esse atributo aqui. Isso é um new to do. O que eu posso falar? Eu falo, robô, acha para mim. Acha esse elemento aqui que você acha pelo nome da classe. E o nome da classe é new to do. Porque eu vi lá no Chrome que se chama assim. E aí, quando você achar ele, manda um texto. Aqui eu vou falar. Alimentar o gato. E depois de alimentar o gato, você aperta enter. Então, manda esse texto aqui, alimentar o gato e aperta enter. Isso aqui é o que ele vai fazer. E aí, o que eu quero fazer? Depois que eu escrevi aqui, eu quero alimentar o gato e aperta enter. Ele vai aparecer um negócio aqui. Qual que é a validação desse teste? Eu vou validar se nessa lista aqui tem um item, que é o que eu acabei de mandar. Alimentar o gato. E o que está escrito nesse um item é exatamente aquilo que eu escrevi aqui. Esse é o teste. Tem que escrever alguma coisa aqui. E quando eu apertar enter, tem que aparecer na lista aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso primeiro pegar aquela lista lá. Essa lista aqui. E se eu der um inspect nessa lista. Ela tem um identificador aqui, que é o to-do list. E eu consigo pegar todos os itens dessa lista, se eu pegar todos os li do to-do list. Não se preocupe com a parte técnica agora. Mas é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar uma lista. A lista vai ser de... Eu quero pegar a lista de coisas que estão escritas lá. Então, é um texto. Vou chamar de to-do list. E esses to-do list é uma nova lista. Eu tenho que pegar... Agora eu tenho que ler aquela lista e colocar dentro dessa... Eu tenho que ler aquele elemento, todos os textos que estão dentro daquele elemento e colocar dentro dessa lista. Então, eu vou falar... Bom, vai lá, acha todos os elementos no plural agora. Uma maneira diferente de achar o elemento agora vai ser por uma classe que se chama to-do list. Mas que você tem que pegar os elementos li dele, dentro dele. Então, to-do list chama-se a classe e aí eu pego todos os li dentro dele. E aí, para cada elemento desse... Para cada elemento desse daqui, você coloca... Vai faltar um ponto aqui. Pega o elemento e coloca na lista de to-do list. Coloca o item lá. E aí, agora sim, eu posso... Pegar o texto dele, né? Pegar o texto daquele item e colocar dentro da lista que eu criei aqui. E aí, eu quero fazer as validações agora. Agora eu tenho que validar... Que... Nessa lista que eu coloquei as coisas... Tem o tamanho... De um, né? Porque eu criei um item só. Vamos ver se ele acha aqui. Isso. Então, aqui ele vai validar se o tamanho da lista é um. E eu também quero... Validar que a lista... Contém exatamente o que eu adicionei. O que eu coloquei foi isso aqui. Alimentar o gato. Eu tenho que achar o continho certo. Então, é isso. Então, robô, navega até a página. Acha aquele elemento. Escreve nele. Aperta Enter. Depois pega aquela lista de todos os elementos que você achar. Coloca tudo que você achar de texto numa lista. E depois verifica se a lista tem o tamanho 1. E depois... E se... O conteúdo dela tem o que eu coloquei antes. E depois eu tenho que falar... Robô, fecha o... Fecha o browser. Porque... Senão a memória vai para o espaço. É isso. Vamos ver se o teste roda. Tá. Tá. Aqui eu estou usando Java com Selenium. Então, abriu o browser. Maximizou. Navegou. Escreveu. Validou. E pronto. É bem rápido, né? É para isso que o robô serve. Ele executa as coisas que a gente faria bem mais rápido. Então, o teste passou. Tem o verdinho aqui. E eu tenho esse teste escrito aqui. Que é uma validação. Qual que é o problema? O problema é que se eu quiser criar um teste, por exemplo, que... Verifica que se eu já tiver alguma coisa lá escrita na lista. E eu quiser adicionar uma coisa nova. A outra coisa não apaga. Então, eu tenho que... Se eu tiver já... Alimentar o gato escrito lá. Se eu colocar... Tirar o lixo. O tamanho vai ser 2. E ele tem que conter todas as coisas. Então... E aí, qual que é o problema? Eu vou... Eu posso fazer um copy-paste aqui desse... Desse teste. E aqui ele deveria conseguir adicionar uma tarefa extra, por exemplo. E aqui eu vou ter que repetir tudo. Eu estou criando o robô. Eu mando ele maximizar. Mando ele navegar para lá. Mando escrever uma coisa aqui. Porque eu quero depois escrever uma outra. Então, isso aqui vai ser... De novo. Eu vou escrever uma coisa diferente agora. Eu vou colocar... Tirar o lixo. E aí eu pego os itens e verifico se agora tem dois. E verifico se contém... Esse e se contém o outro também. O teste funciona. São dois testes diferentes. Mas tem muita coisa aqui que eu estou usando duas vezes. Muita duplicação aqui. Isso aqui é ruim. Então, o que o PageObjects faz? Ele simplifica essa organização. Ele organiza melhor o seu código para você ter testes que reutilizam... Reutilizam linhas de código que vão ser executadas várias e várias vezes. Como que ele faz isso? Vou mostrar aqui. Por exemplo. Isso aqui é a BasePage. Então, eu vou mostrar os objetos de página. Todos os objetos de página, eles têm que ter o poder de... Eles têm que ter o robô. Eles têm que ter o poder de abrir o browser. Então, nesse caso, eu estou abrindo um browser para o Firefox. E tem que ter o poder de fechar o browser. Então, todas as páginas conseguem fazer isso. E aquela página do ToDo, da aplicação ToDo MVC em específico, eu tenho o seguinte. Ela é uma BasePage. Então, tem todos aqueles... O poder de abrir o browser, navegar e fechar. E nessa classe da página... Esse daqui é o PageObject. Esse daqui é a classe que representa aquela página. Que é uma página só, né? A aplicação toda é uma página só. O que ela tem? Ela tem o endereço da página em si. Ela tem como achar as coisas. Então, nos dois testes que eu criei, eu preciso desse NewToDo. Que é o campo onde eu escrevo a tarefa. E eu preciso do ToDoList. Que é onde eu vejo a lista de ToDo's que eu criei. Mas, além disso, eu também tenho que ter um comando para navegar para aquela página. Para aquele endereço. Então, é o mesmo comando que eu usei para navegar no endereço. O robô, navega para aquele endereço lá. Está aqui. É o mesmo comando. Achar o elemento de campo e escrever e apertar Enter. Mesma coisa. Também está aqui. E é um comando que eu posso mandar essa página fazer. Outra coisa. Adicionar uma lista de ToDo's. Eu posso adicionar só uma tarefa ou posso adicionar uma lista de tarefas. Adicionar essa lista de tarefas chama a própria adicionar uma lista. Então, ela chama várias vezes esse método aqui. Então, sem duplicação. Se eu vou adicionar uma lista, várias coisas, quer dizer que eu estou adicionando uma coisa várias vezes. Então, eu chamo esse método aqui várias vezes. E a parte da validação é, eu quero ver a lista. Pega a lista para mim. Então, a página tem o poder de pegar a lista e aí eu consigo fazer algumas validações. E aí, como que fica um teste usando o Page Objects, né? Se eu vier aqui. Ah, deixa eu mostrar o Base Test First. Primeiro. Aqui eu estou falando assim, antes de cada teste, você usa a página base e abre o browser. E depois de cada teste, fecha o browser. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. O teste vai ficar mais limpo. Se você for abrir o teste agora, ele parece assim. Esse daqui são aqueles dois testes. Então, eu coloco um item na lista. Eu vejo que a lista tem o tamanho 1. E que a lista contém exatamente aquilo que eu inseri. Como que eu estou fazendo aqui isso? Eu tenho a página aqui. Então, antes de cada teste, eu vou navegar para aquela página. Então, esse aqui é o Page Objects. Esse aqui é o objeto da página. O objeto da página tem o poder de navegar para ela. Eu falo, antes de cada teste, navega para a página. Beleza. Aí eu começo esse primeiro teste. O que o primeiro teste faz? Usa o poder da página de adicionar um item nela. Então, eu chamo aquele método que vai adicionar um item na lista. E aí eu já posso verificar. A lista pega a lista. Usa também o poder da página de pegar a lista. E vê se o tamanho é 1. Usa o poder da página de pegar a lista. E vê se contém exatamente aquilo que eu inseri. E o segundo teste? Ele faz a mesma coisa. Como é um segundo teste, ele vai executar isso aqui primeiro também. Ou antes de todos. Que é navegar para a página. Então, ele vai navegar para a página. E aí vai vir para cá. Vai falar. Ele quer ver se, tendo dois itens, eu consigo adicionar um outro. Então, eu tenho já. Eu começo. Eu uso o poder da página de adicionar uma lista de itens. Então, eu adiciono essa lista aqui com dois itens. Alimentar o gato e tirar o lixo. E aí, o que eu faço? Eu adiciono um item extra. Andar com o cachorro. E aí, eu já posso verificar. Eu uso o poder da página de pegar a lista. E ver que tem o tamanho de três. E, de novo, pego a lista. E vejo que contém os três itens que eu adicionei. Os dois que já tinham. E um que eu adicionei extra. Então, o Page Objects serve para organizar o seu código. De uma maneira que você organize o seu código em termos de página. Então, você tem a sua aplicação. Ela pode ter mais de uma página. Você vai ter mais de um objeto de página no seu código de teste. E cada objeto de página tem o elemento de como achar... Tem a propriedade de como achar os elementos da sua página. E também os métodos de o que fazer com ela. Ok. Espero que o Page Objects tenha ficado mais ou menos claro. E aqui eu posso partir para a crítica do padrão de Page Objects. É o seguinte. Aqui eu tenho uma representação de um objeto de página. Você tem o objeto de página. Dentro dele você tem como atributos e propriedades. Você tem como achar cada elemento naquela página. Certo? New to do. Os itens de to do. A lista. Quantos itens faltam. E você tem também as ações que você pode executar usando esses elementos. Então, você tem adicionar um novo to do. Você pode apertar o botão para ver quais estão completos. Pode filtrar itens. Todas as ações que você pode executar usando esses elementos. Estão tudo na mesma classe. Qual que é o problema disso? Em desenvolvimento, a gente tem uma série de princípios que são juntos no acrônimo SOLID. São cinco princípios que todo desenvolvimento com orientação a objetos deveria seguir. São boas práticas. Eu não vou me aprofundar nos cinco. Mas o padrão de page objects viola esses princípios. Especialmente dois princípios. E esses dois eu vou explicar aqui. Quais são os princípios que o page objects pattern viola? Então, um é o primeiro S do SOLID, que é Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única. Que é bem claro, né? Cada classe aqui vai ter duas responsabilidades, que é como achar os elementos, como você acha os elementos e o que você fazer com eles. São duas responsabilidades na mesma classe. Isso é a violação do princípio de responsabilidade única. E a outra violação é o princípio de Open Close, aberto e fechado. O princípio diz que uma classe deve ser aberta para novas capacidades e fechado para modificação. O que acontece quando você tem um page object que tem muitas responsabilidades, muitos métodos, dentro da única classe, o que vai acontecer é que esses métodos podem ter dependências, que se você tiver que adicionar uma coisa nova, pode ser que você tenha que mexer em alguma coisa, muito provavelmente vai acabar quebrando coisas que já estão lá, que já funcionam. Essa é a violação desse princípio aqui. E além da violação dos princípios, a gente tem um code smell, um cheiro ruim de código, é um jargão comum em desenvolvimento, que qual que é o problema? Se você tem uma aplicação, especialmente essa aplicação que é de uma página só, e é uma aplicação simples, ela não tem menu, ela não tem formulário, não tem muita coisa. Mas se você for mapear numa única classe de página, quais são os elementos que existem nessa página, você vai achar vários elementos. Você vai achar um elemento do campo, vai achar um elemento da lista de itens, os itens que estão completos, os três botões ali embaixo, o botão de limpar, todos os checkboxes, tudo isso é um elemento. E aí você vai listar todos esses elementos na classe. E depois você tem que adicionar na mesma classe todas as tarefas, todas as capacidades que a classe pode fazer com esses elementos. Então ela pode adicionar uma nova tarefa, ela pode adicionar várias. Pode marcar uma tarefa como completa, desmarcar, limpar, filtrar. Então todas essas ações também vão fazer parte da sua classe. E uma terceira coisa é que não só isso, você tem que também ter como validar essas coisas. Então não só pedir para o robô fazer coisas com os elementos, mas também validar esses elementos. Então você pode ter dentro da mesma classe ainda a validação de várias coisas. Você pode validar se a tarefa foi inclusa na lista. Você pode validar o tamanho da lista. Você pode validar o título da página. Validar o... Se clicando no botão, se a lista apareceu certa. Se você marcando como completa uma tarefa, se ela realmente foi marcada. Então todas essas validações também vão fazer parte da classe. E aí o que vai acontecer é uma classe gigantesca de centenas de linhas. Esse é o cheiro ruim, né? Esse é o que não pode acontecer. E normalmente o que acontece, mesmo que você tome muito cuidado, se você usa page objects, ou quem já usou page objects já passou por isso. Vai acabar criando classes de páginas gigantescas. E quando uma classe é muito grande, ela é muito fácil de quebrar em algum lugar. E aí é difícil de achar onde. E aí então, como que a gente pensa em resolver esse problema do page objects? A primeira alternativa, se a gente pensar em pensar em uma solução rápida, a gente pode pensar em extrair as classes a partir do page objects e criar uma classe por ação. Então se eu quero adicionar um novo to-do, eu vou ter todos os elementos que eu preciso para adicionar um to-do nessa classe. O problema é que esse método, essa alternativa ainda viola o primeiro princípio. Ainda tem a violação da responsabilidade única. As classes ainda têm duas responsabilidades, que são como achar os elementos e o que fazer com eles. A segunda alternativa seria eu divido por responsabilidade. Então eu vou ter uma classe que só se responsabiliza por achar as coisas. Então qual o endereço, como é que eu acho esses elementos. E a outra classe vai ser o que eu faço com esses elementos. Essa alternativa ainda viola o segundo princípio. Principalmente a classe de ações. Como são muitas ações e muitas coisas que eu posso fazer, eu posso acabar tendo dependências dentro da classe. E se eu tiver que mudar alguma coisa, eu posso quebrar outras. Uma terceira alternativa seria eu mantenho uma classe que só se responsabiliza por achar os itens. Então é praticamente uma lista de endereço dos elementos. Uma responsabilidade só. Para cada ação, para cada método do objeto de página, eu transformo em um objeto de ação. Então o método de adicionar uma tarefa, eu transformo em uma classe, que é adicionar tarefa. Então a classe se transforma em um verbo, adicionar um item, validar se está tudo completo. Ou filtrar itens. Tudo isso são ações, mas eu transformei em classes agora. Então chamar essa classe significa executar aquela ação. Essa alternativa chega mais perto do que é o screenplay. E antes disso, um último problema seria o problema do domínio, do assunto que a sua aplicação está tratando. E você pensa, se você organiza os seus testes em termos de página, você pensa na sua aplicação em termos de página. E a sua aplicação não são páginas. A sua aplicação deveria ser a solução para alguma coisa. Você tem que pensar na sua aplicação, você tem que pensar nos testes da sua aplicação serem sobre o comportamento da sua aplicação. O que a sua aplicação deveria fazer? E não como as páginas se comportam, como as páginas estão relacionadas. Você tem que pensar no que a sua aplicação faz. Ela cria tarefas e eu consigo ter uma lista de tarefas a fazeres. E eu consigo manipular essa lista. Então você pensa no comportamento da aplicação e não nas páginas dela. Então o que seria o screenplay? Eu vou mostrar a teoria e depois eu mostro um exemplo. No screenplay, se baseando no teatro, o screenplay tem um ator. O ator normalmente é o usuário do sistema. Mas ele pode representar outras coisas. Eu vou mostrar depois. Então ele tem um ator. O ator tem habilidades. O que é uma habilidade de um ator, por exemplo? Um ator pode ser eu, que uso a aplicação ToDo. Uma habilidade seria navegar na web usando Firefox. Essa é uma habilidade. O que eu faço? Como ator, eu executo tarefas. Eu adiciono ToDo na lista. Eu excluo o ToDo da lista. Isso são tarefas. Mas tarefas não falam como que eu faço isso. Eu sei que eu quero adicionar um ToDo e eu sei que eu quero deletar um ToDo, por exemplo. As tarefas, sim, são compostas por ações. Então as ações, nesse caso, são, sim, adicionar um ToDo. Quer dizer, clicar no campo, escrever e apertar Enter. Essas são ações. Clicar no campo é uma ação. Escrever. A tarefa é outra ação. E apertar Enter é outra ação, por exemplo. E eu só consigo executar essas ações porque eu tenho a habilidade de navegar na web com um browser. Se eu não tivesse um browser, eu não conseguiria navegar na aplicação e clicar e escrever. Essa é a ideia. As ações, elas interagem com os elementos do sistema. Então, em algum lugar, no padrão do screenplay, no pattern, de como o código está organizado, eu tenho que colocar como eu acho esses elementos. E depois, para eu validar que a ação teve o resultado que eu esperava, que o sistema tem o comportamento que eu estou esperando, o ator, ele faz perguntas, que são perguntas sobre o estado dos elementos no sistema. Então, essa é a teoria. A ideia é organizar o código de maneira que reflita esse diagrama. O ator executa tarefas que são compostas por ações. Essas ações ele consegue fazer porque ele tem habilidades. E as ações, elas interagem com os elementos do sistema. E depois, quando o ator, como executor do teste, ele faz perguntas sobre o estado dos elementos no sistema, para validar que os elementos estão se comportando da maneira esperada. Então, agora eu vou mostrar um pouco dos testes no padrão screenplay. Primeiro, eu vou mostrar como que o teste fica escrito no padrão screenplay. Que foi o que eu vi quando eu não sabia nada sobre automação e fiquei maravilhado, porque eu achei que era simples. O que eu vi foi isso aqui. Então, os dois, os mesmos testes. adicionar um item quando a lista está vazia e adicionar um item quando eu já tenho alguma coisa na lista. E aqui, para o screenplay, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar um ator, Alice. Então, vamos fazer, vamos mudar para português. Isso aqui, vamos fazer, vamos fazer o Zé. O Zé vai ser o executor. Se chama Zé. Então, aqui eu crio um ator. O ator Zé, ele se chama Zé. E ele consegue surfar na web com Firefox. Então, se você lê essa linha aqui, parece muito com o inglês, né? A new actor called Zé, who can surf the web with Firefox. Ele diz exatamente o que está fazendo aqui. Ele cria um ator que consegue surfar na web. E como que fica o teste? O Zé, dado que o Zé conseguiu começar uma lista, começar com uma lista vazia, então é isso que está escrito aqui. Se lê em inglês também, é exatamente isso que está falando. Ele conseguiu começar com uma lista vazia. Quando ele tenta adicionar um item chamado Alimentar o Gato, ele deveria ver que na lista, na lista de afazeres, o tamanho é 1 e o conteúdo dessa lista é Alimentar o Gato. Então, ele está escrito exatamente o que está fazendo aqui. E foi isso que me impressionou, quando eu vi a primeira vez. Eu falei, nossa, mas nem parece com código isso aqui. Parece que eu não usei espaço e coloquei parênteses e pontos em lugar que eu não devia. Mas ele diz exatamente o que o teste está fazendo. E aqui é a mesma coisa. No segundo teste, o Zé conseguiu começar uma lista que já continha Alimentar o Gato e tirar o lixo. Quando ele tentou adicionar um item que se chamava Passear com o Cachorro, ele deveria ver que a lista agora tem um tamanho de 3 e também deveria ver que o conteúdo da lista agora são os 3 itens aqui. Alimentar o Gato, tirar o lixo e Passear com o Cachorro. Então, o teste fica aparecendo aqui. E o teste, ele diz sobre como a sua aplicação se comporta. O que você quer que a sua aplicação faça. Ele não está falando de clicar em lugar nenhum, não está falando de escrever em lugar nenhum. Ele só está mostrando qual é o valor que a sua aplicação traz para o usuário. Certo? E aí, qual que é a mágica, né? Não é... O robozinho que eu criei lá no começo não está lendo isso aqui em inglês e fazendo tudo porque ele está entendendo. Alguma coisa é feita por trás aqui. Então, vamos ver. Deixa eu limpar aqui um pouco. Então, se a gente seguir Screenplay. E agora vai ficar um pouco... Um pouco bem técnico, mas não se preocupe. Tem muitas bibliotecas prontas que trazem o Screenplay pronto para usar. Então, você não precisa se preocupar com esse código que eu vou mostrar agora. Mas quem quiser se aprofundar, é interessante ver como funciona. Então, aqui eu tenho aquela classe de ator. Toda vez que eu crio um ator, eu tenho que criar um ator que consegue fazer as coisas. Esse ator, ele segura o nome dele, ele segura o robozinho. Ele tem... todo ator tem um robô. E aí, aqui ele tem várias... todas aquelas chamadas, né? Que eu consigo... ele conseguiu fazer alguma coisa. Ele tentou fazer alguma coisa. Ele deveria ver que alguma coisa aconteceu. E aí, eu uso a mesma nomenclatura das coisas que eu estou fazendo aqui. Ele deveria... ele conseguiu executar uma tarefa. Ele tenta fazer uma tarefa. E ele deveria ver que... uma pergunta. Lembrando do... do... do diagrama lá da... do screenplay. Ele... o ator faz tarefas. E depois ele faz perguntas para ver como que está o sistema. Então, isso aqui está tudo aqui na classe ator. Eu tenho tarefa. A tarefa dele... eu tenho que conseguir fazer alguma coisa. E as perguntas eu tenho que perguntar alguma coisa. Como que eu implemento isso? Ah, e aqui uma habilidade, né? O ator tem habilidades. Perdão. A habilidade é surfar na web aqui, nesse caso. Eu crio uma habilidade que é surfar na web, que é criar um browser. Eu crio um webdriver baseado no tipo de browser que eu enviei ali no teste. Então, eu falei que o Zé, ele consegue surfar na web com Firefox. Eu poderia dizer... Eu poderia dizer... Vamos mudar aqui, então. Poderia dizer que ele surfa com Chrome. O Zé, agora, ele surfa com Chrome. Ele tem uma nova habilidade. Surfar com Chrome em vez de Firefox. Então, esse Chrome aqui, esse valor Chrome, ele vai entrar nessa habilidade aqui. E vai criar um webdriver baseado nesse valor que eu entrei aqui. No caso, Chrome. Eu ainda tenho uma página aqui. Eu ainda tenho um objeto de página, mas nesse objeto de página eu só tenho... Uma responsabilidade, que é achar os elementos nela. Aqui eu vou ter uma lista de todos os elementos daquela página. Como que eu acho eles. E só. Isso aqui é só pra... Esse resto aqui é só pra pegar esse elemento, né? Mas é só isso que eu vou conter nessa página. A única responsabilidade que essa classe vai ter vai ser... Achar os elementos na página. E aí, quais são... Uma implementação da tarefa. Adicionar um todo, por exemplo. Adicionar uma tarefa na lista. Eu vou chamar... Add a todo item called. E aí eu vou mandar um texto aqui. Que é o texto que eu tô incluindo como todo na aplicação. O que ele vai fazer? O mesmo código do robozinho. Driver. Acha o elemento. Que é o to do field. Que tá especificado. O que é esse to do field? Ele tá especificado lá na classe de página. Que tem todos os... Todos os... Os endereços dos elementos. E aí, acha esse elemento. Manda o quê? Manda o texto que eu recebi aqui. No called. Manda o texto e aperta enter. E aqui, só um log. Eu vou mostrar como que esse log aparece na execução. E aí, uma pergunta. As perguntas são assim. Quero ver o tamanho da... O tamanho da lista. O tamanho da lista... É... Esse aqui é o mesmo pedaço de código do primeiro teste lá. Eu crio uma lista. Aí eu acho os elementos. Usando aquele... Aquele endereço do elemento da lista. E pra cada um, eu coloco o texto daquele elemento na lista. E aí eu pego o tamanho e vejo se é igual ao tamanho que eu tava esperando. E aqui eu logo... O que que eu acabo de fazer. Mesma coisa. O pedaço de código que... Que o robozinho tem que executar ainda tá aqui. Mas ele tá atrás de uma... De uma organização que... Organização do código que se preocupa com o comportamento da aplicação. Com as ações que a aplicação vai executar. E não com a página dela, né? E aí vamos... Vamos mostrar a execução. Como que ela aparece. Vou executar os dois aqui. Agora ele tá usando o Chrome. Primeiro teste já foi. Segundo teste foi. Vamos ver como que aparece aqui na... No log. Primeiro teste. Aqueles... Aqueles logs que eu coloquei aqui. Ó. A task é... O Zé começou... Começou uma lista vazia. Começou com uma lista vazia. Ele adicionou um item chamado... Alimental gato. E aí ele viu que o tamanho era 1. E viu que a lista continha... Alimental gato. Segundo teste. E aqui ele vai logar todos os passos, né? Não só os passos de alto nível aqui. Aqui no teste eu tô falando... Começa com uma lista que já contém isso. E aí na verdade o que ele vai fazer? Ele vai começar com uma lista vazia. E vai adicionar esses dois. Que é o que isso daqui tá fazendo. E aí ele vai adicionar uma outra. Que é essa linha aqui de... Passear com o cachorro. E depois ele verifica se a lista tem tamanho 3. Tá aqui. O Zé viu que a lista tem tamanho 3. E o Zé viu que a lista continha os três itens exatamente como... Após dar uma travada aqui... É, destravou. Ok. Ok. Esse é o screenplay. E aí como que... Deixa eu só ver o horário. Eu pensei em mostrar como eu criaria um novo teste. Usando o screenplay. Eu vou... Eu tenho a cola aqui. Então eu vou... Por causa do tempo eu vou criar o teste ao vivo. E depois eu só copio o código da task. Da tarefa. Então o teste... Como que eu crio testes em screenplay? Eu tenho... Eu crio o teste primeiro. Eu não vou pensar... Eu não vou criar o código do teste primeiro. Eu crio o teste. O que que o teste tem que fazer? É isso que eu vou escrever primeiro. Mesmo que ele não... Ele não funcione porque o código ainda não existe. Então eu vou copiar isso aqui. Essa classe que é o próprio teste. A classe de teste é de adicionar todos. Agora eu vou criar uma classe de... Deixa eu ver aqui o que que eu usei. Eu quero ver se... Se eu clicando nos botões de filtro... A aplicação se comporta do jeito que eu espero. Então... Ligar ou desligar os filtros da lista. Crio a classe de teste aqui. Eu vou usar... Eu posso usar mais o... Segundo teste. Então como que eu faria? O teste se chamaria... I should be able to... Toggle... Toggle item. E aí eu vou começar com uma lista contendo... Eu vou começar com uma lista vazia. Começo com uma lista vazia. Adiciono uma... Um item. E aí o teste seria... A nova parte do código, né? Ele tenta... Pegar aqui da cola... E aqui eu vou verificar a mesma coisa. Eu quero... Na verdade eu vou verificar que a lista é zero. Porque eu acabei de colocar um item na lista. Eu acabei de colocar um item na lista. E aí eu apertei o filtro de mostrar só os itens completos. Então ele deveria mostrar zero. Esse é o meu teste. E aí como que eu crio isso daqui? Criar uma nova task. A nova task vai se chamar... O mesmo nome que eu usei aqui. E aí isso aqui eu vou copiar. Para ser mais rápido. Vamos aqui para usar aquela classe. Qual que é? O que essa classe está fazendo? O que essa tarefa está fazendo? Ela... Pega o... O endereço daqui... Do botão de... Vou mostrar aqui. Então se eu crie... Eu tenho dois itens aqui que não estão completos. O que eu quero fazer é apertar esse botão. Que é o filtro para mostrar apenas os itens completos. E como eu não tenho nenhum item completo. A lista tem que ser tamanho zero. É isso que eu quero fazer. Então isso daqui... É o... Como que eu acho aquele botão. E aqui... É o código do robô. Acho o elemento lá. E clica nele. Que é simplesmente clicar no botão. Vamos ver se funciona. Se eu não fiz nada de errado. Tentar rodar esse teste. E... Deu certo. Aqui é a última... A linha aqui. Ele fala... O Zé apertou o botão de filtro. Para mostrar apenas os itens completos. E ele viu que a lista ficou zero. Amanhã zero. Então esse é o... Esse é o... O padrão do Page Objects. Na... Na apresentação... E aí eu quero... Eu quero o input do José. Na apresentação eu... Eu tenho uma parte que eu mostro também... O... O screenplay pattern usado em... Em testes de API. Que também dá para usar. E... O padrão... O padrão do screenplay sendo usado com Cypress. Eu não sei se... É mais interessante abrir para perguntas agora. Ou se eu mostro... É... Um desses dois ou os dois. Olha... As duas variações. Está muito bacana. Eu acho que o de serviço o pessoal ia ter interesse em ver. E com Cypress também. Depende um pouco do... Quanto você tem de... Assim... Se está fácil para você mostrar. Se... Quanto tempo demora. Mas pode prosseguir. Que está bem interessante mesmo. Tá bom. Então eu vou... Vou continuar aqui. Só achar aqui. Yes. Vou... Vou dar a branch. Ok. Ok. Então... Para o caso do API. O exemplo é esse aqui. O Music Brands tem uma... Tem uma API que ele... Que é usada por vários serviços de música. Ela contém informações de... De tudo relacionado à música. Desde bandas... Artistas... Músicas... Gravadoras... Tudo... Álbuns... Tudo que você pensar tem aqui. Então... Eu tenho... Eu tenho pronto aqui... Dois... Dois endpoints aqui. Dois... Dois gets. Um é do... É... Um é para a banda... Nirvana. Então eu tenho... Toda a informação aqui... Possível e imaginável sobre... Sobre Nirvana. E... Um outro sobre a banda Rush. Com o mesmo... É... A mesma base, né? Do... Do... Do endereço... E... 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 O ID da banda. Então esses dois... Eu vou usar esses dois... Esses dois endpoints aqui para fazer o teste. Como ficaria em Screenplay. Aqui... Aqui está o teste. Eu falo... Esse aqui é o... O... O URL básico. Eu... Escrevo aqui já. E aí eu vou criar um ator. O ator pode ser um... Nesse caso não é uma pessoa. Porque a pessoa normalmente não vai usar API para ficar vendo informações, né? Às vezes. Mas não... Normalmente o consumidor de uma API vai ser um outro sistema. Então aqui eu vou dar um exemplo de... Do ator aqui ser o sistema do Spotify que pega informações das bandas. Então eu chamo o meu ator de Spotify. E ele pode fazer chamadas API. Ele pode chamar REST API usando essa URL. Então isso daqui é uma habilidade que eu criei para a classe de atores. Eu criei uma habilidade que é poder fazer chamadas API. E aí como que testifica? O meu ator, Spotify, ele tenta fazer um get, né? Pegar os detalhes do artista. Então aqui eu não estou falando nada... Eu não estou nem falando que é uma API. Estou falando pega os detalhes do artista. Que é isso que o Spotify quer. Com o artista. O Nirvana. O Nirvana está estabelecido em algum lugar qual que é o ID desse código aqui que eu criei. Nirvana. Ele não vai usar Nirvana. Ele vai usar o código, o ID da banda. E aí o Spotify deveria ver que os membros da banda, os nomes, são esses três. E a mesma coisa, o mesmo teste para o Rush. Eu faço, pego os detalhes e os nomes dos integrantes são esses três. Como que eu faço isso aqui? Se eu for ver o getDetails, a classe de fazer a chamada. A execução é... Eu crio a string baseada na base. Na URL base. Eu adiciono... Porque eu sei que o endereço é composto assim, né? Eu tenho a URL base. Aí eu tenho a barra artista barra... Barra artista barra. E aí eu tenho o ID. Que eu pego pelo nome que eu mandei. Que era o Nirvana. Eu vou lá e pego o ID dele. E incluo esse final aqui. Que deve estar... Que deve estar em toda chamada. Aí eu estou usando aqui... Rest Assured. Que é pegar... Que aí eu pego a resposta desse... Desse get. Então o ator vai segurar essa resposta. Eu mando um get para esse endereço de API que eu criei. Que eu montei. E aí eu vejo os membros da banda. Como que eu verifico os membros da banda? Eu pego a resposta que está lá com o ator. O ator segurou a resposta. Vejo o body da... Da... Da resposta API. E procuro o... O atributo desse endereço, né? Relações, artista e nome. Eu vou pegar... Isso aqui é uma lista. Eu vou pegar todos os... Eu vou validar que... Que todos os itens dentro dessa lista... No body da... Da... Da resposta da API. Tem os itens... Que são os nomes que eu estava esperando. Bom... Vou voltar... Se eu executar o teste... E aí não tem... Não tem browser... Não tem front-end... Não tem UI nada. Ele só faz as chamadas e... Executa o teste. Bem mais rápido. Aqui a execução. Spotify. Pegou os detalhes... Da banda Nirvana. Usando esse endereço. No log eu... Eu coloquei para... Para mostrar o endereço que foi... Que foi chamado. É sempre bom saber. E aí o Spotify viu que os membros... Os membros listados... Contém esses nomes. Mesma coisa para o... Para o segundo teste. Então... É... É só como você... Como você... Como você define quem é o ator... Da... Da chamada API. Quem que está executando aquela chamada. Dá o nome para ele. Ele vai ser o ator. E aí ela... Tendo a habilidade de fazer essas chamadas... Das APIs. Você... Você cria... As ações... Da mesma forma que... Que os testes de... De front-end de... De browser. Você cria as classes... De ações baseadas no que você quer... No comportamento que você espera... Que a... Que a... Que a aplicação tenha. Isso é para... REST API. E... O outro exemplo... Seria para... Cypress. Cypress é um... É uma ferramenta para teste... É... Para teste de... Web page. Na maioria das vezes, né? Ele pode ser usado para outras coisas. E... Você... Você programa Cypress usando JavaScript. Quando eu criei esse... Esse projetinho aqui... Com Cypress e Screenplay... O Cypress ainda não suportava... Outros browsers. Então eu não me preocupei em criar um ator para ele. Porque o ator sempre vai ser o próprio... Aquele um browser do... Específico do Cypress, né? Agora ele tem... A nova versão do Cypress, ele tem suporte para... Para outros browsers. Então talvez seria mais interessante criar... Criar a classe de atores aqui com... Com habilidades diferentes. Aqui... Esse daqui é o teste em... Deixa eu mostrar o teste escrito em... Page Objects. Esse daqui... É a mesma ideia. Eu tenho uma página... Que tem todas as informações lá. E se eu for nessa página aqui... Se eu tirei do tutorial... Oficial do Cypress... Que ele ensina como usar... Utilizando o... Page Objects Pattern. E esse daqui já é o tamanho da classe... Que o tutorial cria, né? Que já é grande demais. São todas as... Todas as funções... Todas as... Operações que você pode executar... Naquela página. E aí o teste fica... É a mesma coisa. Você cria a página... E da página você navega para ela... Você adiciona um to-do... Você valida o número... O número da lista... E depois... Verifica que... Que... O item está lá. Você pode começar... Adicionar vários... Adicionar mais um... E ver que são... Que agora são três... E que os três itens estão lá. O padrão screenplay... Fica... Fica quase igual... A versão Java, né? Start with an empty list. Adicionar um to-do... Alimentar o gato. Tamanho deve ser um... E o... Conteúdo é alimentar o gato. Dentro dele... É que é diferente... Porque eu estou usando Cypress... Mas o Cypress também simplifica... Bastante as coisas... É... Para você... Começar com uma lista vazia... Você simplesmente... Chama Cypress... Visitar... E o... E a URL. E é isso. E se você... Quiser... Adicionar um item... Então, adicionar um to-do... Que é... Pro Cypress... É Cypress... Pega o... O... Get... Que é... Acha aquele... Aquele elemento, né? É o find elements do Selenium. É o... No Cypress chama Get... E digita... O texto... Mais enter. E o Cypress vai fazer isso. O Cypress é o... É o robozinho. E as questões... Se eu quiser validar... Da lista aqui... Eu tenho a to-do list... Eu quero validar o tamanho... É que o tamanho é... E que o conteúdo... Tem alguma coisa. Para validar o tamanho... É... Find elements... Mesma coisa... Então... Pega lá... A lista... E deveria ter... Pega o tamanho da lista... E compara com... Com o que eu estava esperando... É a mesma coisa... Para o... Para o conteúdo. Pega a lista... E deveria conter... O conteúdo esperado. Então... É... O Screenplay... Só se trata da organização. Nada mais que isso. Você só... Organiza o seu código... De maneira que... Que ele reflita... O comportamento da aplicação. Então... Nenhum... Nenhum detalhe das ações... Que você tem que... Executar... Para completar... Aquela tarefa... São expostas aqui... No teste... O teste... É focado... Na função... Que você quer testar. Eu quero... Adicionar itens... O teste... Só vai falar... Sobre adicionar itens... E... E... Não vai se ater... A nenhum detalhe. Você quer adicionar... Um item... Extra... É a mesma coisa. Ele não vai se ater... A detalhe. Só vai falar... O teste só trata de... Ter... Ter uma lista já... E adicionar uma coisa a mais... E verificar. Essa é a ideia do... Do screenplay. E... Eu acho que é isso. Eu não tenho... Mais nada listado aqui... Que eu... Adriano... Sobre o screenplay... Não sei se o pessoal... Que eles acharam... Mas eu achei fantástico, cara. A gente está acostumado a fazer tudo com o page object, né? Realmente fica enorme, né? E você já me convenceu. Já estou convencido. E... Eu gostaria só que você... Assim... Essa vantagem dele... Seria a mesma coisa em relação a page factory, né? A gente falou de page object... Mas entendo que o page factory é parecido, né? Então, no caso do... Nosso aqui do screenplay patterns... Ele seria vantajoso... Não só sobre o page object... Mas também vantajoso em relação... A você estruturar na forma de page factory. Não seria isso? Sim. Sim. O page factory... Ele... Ele... Ele tenta mitigar... Vários problemas, né? Que você normalmente acaba caindo... Por causa do... Do... Da própria estrutura. Mas... Ainda são pages. Então... Dependendo de como você cria... Se você não prestar muita atenção... É... A classe... Continua... Ficando grande... Ou você pode ter... Muitas responsabilidades na mesma... Na mesma classe... É... Então... Acontece, né? Então... Sim. O screenplay... Ele te limita mais... Para não cometer esses erros. Até a gente colocou aqui no chat... Uma frase que você falou, né? E a gente não devia estar focado em páginas... Assim... Focado no comportamento... Acho que essa é a... Essa é a frase da noite, né? Realmente faz todo sentido, né? Você demonstrou aí... Tanto na web... Como na API... Como na API, né? Que o pessoal mais... Você começou a perguntar... Quer que mostre a API? Começou a passar o pessoal lá no... No YouTube... No chat, né? API, API, API... E realmente está crescendo muito... A demanda para esse tipo de teste, né? Sim. Eu achei... Achei muito bacana... Uma coisa que você já fez aqui... Que o pessoal também pediu... Foi para compartilhar os projetos, né? Então o pessoal que tinha pedido aí... Para compartilhar... Nós temos aqui... Ele colocou aqui o QR Code... Tanto para pegar o código de Java... Quanto o código do Cypress... Muito bacana... Os dois projetos também estão no meu... GitHub lá... Se vocês... Quiserem lá visitar... O que o GitHub dele... Nossa... Com certeza o pessoal quer... Com certeza... Está tudo disponível lá... Muito bacana... Muito bacana mesmo... E tem uma coisa assim... Para quem aguentou aí filme forte, né? Porque vocês viram que entrou gente... Saiu gente, né? Aquela coisa... Ah! Código, né? Meu Deus, né? Então... A gente perdeu bastante gente aí no caminho... Mas acho que ficou quem estava mais interessado, né? Ficou mais quem realmente queria ver algo diferente... E tem uma coisa bem legal... Enquanto ele estava apresentando... A gente também... Para mim também é uma novidade... Sou um cara bastante transparente... Todo mundo que me conhece... Não conhecia... Fui procurar aqui no Google, né? No São Google... E em português... Tem um pessoal da Sofist... Que tem um blog... Que é o One Day Testing, né? Que tinha já escrito alguma coisa sobre isso... Mas no YouTube, em português... Cara... Você sabe que você... Meu Deus, você não é o primeiro a falar isso... A mostrar isso em português... Você é um dos primeiros, tá? Porque realmente... Fiquei dando uma olhada aqui... E não tem ninguém falando disso, né? Então o pessoal que... Resistiu aí a Netflix... E aguentou firme aí... Uma hora e vinte de apresentação... Vocês aprenderam em primeira mão... Algo muito novo, assim... Você tem uma vantagem grande... E aí eu aproveito só para dar um oi para vocês de uma coisa... Quando vocês chegarem com isso na empresa... E falarem... Pô, eu vi um negócio legal, diferente, que otimiza... Vocês vão ter bastante resistência, tá? Porque a gente... Assim como a gente tem um delay, né? Quando faz uma transmissão... Existe um delay nas empresas de aceitar coisas novas, né? Então é legal vocês passarem o link desse vídeo... Porque o Adriano realmente... Lá é uma e vinte da manhã... Parabéns para ele... Que é conhecido com o filme forte, né? Já é madrugada lá, né? Mas assim... Muita gente vai falar... Nunca ouvi falar disso... Que screenplay... O que é isso? É... Recording play... Vamos dizer que tem a ver com IDE... É... Se desse algum... Alguma ferramenta selena IDE... O pessoal vai fazer aquela maçaroca toda... E não tem nada a ver, né? Realmente é uma coisa muito bacana... É... Muito... Assim... Para nós que estamos aqui no Brasil... É uma coisa nova... Então acho que vale muito a pena... Compartilhar com os times, né? Quem está aí nas equipes... Compartilha... Compartilha o código que ele disponibilizou... Que a gente sabe que é difícil achar bons exemplos... Eu acho que a gente também deve dar o parabéns para ele... Porque se... Ó... Uma demonstração de uma hora e vinte... Que tudo funcionou... Eu sei... Olha... Eu não sei vocês... Mas eu... Ó... Eu estou aqui muito... Muito assim... Até... Pasmo, né? Porque para você fazer isso... Tem que ter treinado... Tem que revisar... Tem que garantir que as coisas estão... Está realmente muito bom... Achei fantástico... E só expliquem para os colegas... Que é alguma coisa nova... Passa o link para o cara assistir... Porque ele explicou detalhadamente... Então mesmo quem é mais reticente... Quem é apaixonado por page over... Por page factory... Com certeza vai... Entender... E vai perceber que faz diferença... Não sei se vocês estão acompanhando... Eu estava aqui olhando assim... E principalmente essa última parte que ele fez com o Cypher... Se vocês entenderam o que aconteceu lá... O tamanho que o código tinha... E o tamanho que o código ficou... Vocês viram? E aquela máxima de programação... Né, gente? Quanto menos... Se você consegue fazer a mesma coisa com menos código... Esse jeito com menos código... Ele é melhor, né? E a gente às vezes fica discutindo... Se tem que ser feito com Hub... Com Python... Com Java... E às vezes... Mesmo com Java... Você consegue fazer uma coisa menor... É mudando a sua organização... Então eu achei fantástico, Adriano... Eu não conhecia... Achei muito bom... E pessoal... O que vocês acham? Gostaram? O pessoal agradecendo... Dando os parabéns... Por compartilhar... Se vocês ainda não deram like... Deem o like... É bom, José... Só uma... Experiência pessoal... Que você falou... Você comentou sobre trazer para o time... Para o colega do trabalho... Eu só consegui trabalhar com o screenplay... Na empresa que eu estou agora... Porque... Simplesmente porque não tinha nenhum QA antes... Então eles acataram... Qualquer coisa que eu quisesse experimentar... Então foi... Eu mesmo não tinha trabalhado com o screenplay... Eu conhecia... Mas eu não tinha trabalhado com isso antes... Mas como... Como... Não tinha ninguém lá... Que estabeleceu nada antes... Aí eu consegui... Consegui fazer experimentos... Mas realmente... E mesmo assim... Teve bastante... Resistência... Eu tive que explicar... Para desenvolvedor... Que... Que... Era... É uma maneira de organizar o código de testes... Porque... Para eles também é muito estranho... O próprio padrão... Quebra... Quebra algumas máximas deles também... Então... Teve bastante conversa... Para conseguir implementar... Bacana... Muito bacana... E eles também se inspiraram em alguma coisa... Porque... Como você estava falando até dos princípios do Solid... Eles também acabam tendo contato com isso... E o cara volta para olhar o próprio código... E falar... Será que eu estou fazendo alguma coisa... Que eu posso identificar... Sim... Isso é legal... Pessoal... Perguntas... Perguntas... Mais alguma pergunta... Muitos agradecimentos... Muita gente aqui... O Diego falando que não tinha visto nem Cypress... Nem Page Object... Já percebeu que dá para pular uma... Já dá para pular o Page Object... Direto... Não... Não... Pula sim... Pula sim... Mas é realmente isso que ele falou... Vamos lá... Na terça-feira a gente falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho... O mercado de trabalho é uma coisa muito louca... Porque ele às vezes pede coisas... Que ele não sabe muito bem porque está pedindo... Então quando o pessoal fala de Page Object... Ou Page Factory... Ou qualquer outra forma... Ele está pensando realmente em alguma maneira... De ter uma padronização... De ter uma forma mais objetiva... De construir o código... Só que às vezes demora para uma coisa nova surgir... Então... Não é que demora para surgir... Demora para todo mundo saber que aquilo existe... Então realmente eu acho que... Vocês devem levar agora esse assunto... E pode ser um ganho... Você vai começar a automatizar... Veja... É uma automação que eu acho que ela fica até mais simples... Eu sei que para quem não está acostumado com programação... Às vezes assusta um pouco... Mas se você for ver... O código fica mais simples... Ele fica mais limpo... Ele fica mais fácil de ler... Então é muito, muito bacana... E eu acho que é interessante... Uma outra pergunta aqui da Camila Cabral... É uma boa prática que o teste esteja em outro projeto... Separado do teste... Ou seja... Projeto de desenvolvimento separado do teste... Ou tudo junto... O que você acha, Adriano? Eu acho que depende do nível que o teste está tocando... Se o nível... Se o nível é baixo o suficiente... Eu acho que deveria estar junto com o código... E aí pode ser até... Caso de responsabilidade do desenvolvedor... De criar esses testes... Mas se... Por exemplo, você está... Está criando testes end-to-end... O que normalmente acontece... Por exemplo... Num... Num projeto... Java... Que usa a Maven... Os testes end-to-end... Vão ter um módulo separado... Módulo Maven separado para eles... Os testes de integração... De alto nível... Também pode ter um módulo separado... Não necessariamente um outro repositório... Mas... Uma separação existe aí... Se o nível do teste for alto o suficiente... É... Você pode separar em projetos... Em termos de solução... Ou até em pastas... De alguma forma assim... É bem legal... E... Olha... Mais uma pergunta aqui do Daniel Vieira... Fora as vantagens que o Adriano comentou... Foca bem no comportamento... E fica tão legível... Quanto nos frameworks de BDD... Com o GERKIN... Sem precisar de uma terceira layer... De uma feature... No History... Aí eles estão perguntando em relação a... Se existiria... Alguém também tinha perguntado... Se poderia em vez de usar a rouba-techas... Trabalhar com os steps... De... De... Cucumber no meio do caminho... Poderia, né? Poderia... Eu... Eu uso... Cucumber junto com o Screenplay... É... Porque... Às vezes você... Você... É... Você pode abstrair algumas coisas... Você pode... É... Que nem pular alguns... Alguns passos... Ah... No exemplo... Eu tinha... Eu tinha tanto começar com uma lista vazia... Ou começar com uma... Com uma lista... Já contendo alguma coisa... Sendo que... Começar com uma lista contendo alguma coisa... É... Chama... Chama a própria... Começar com uma lista vazia... E depois adiciona as coisas, né? Legal... Nesse... Nesse... Aí eu só... Eu só... Abstraí... Eu fiz um nível de abstração... Mas... É... Fica difícil... Você ficar fazendo essas abstrações... É... Muitas vezes, né? Às vezes não vale a pena... Então se você tiver um Cucumber... Um JBehave... SpecFlow ali... Te ajudando... Você consegue fazer... Várias... Várias combinações... Muito mais fácil... E com... Uma linguagem ainda mais... Mais fluida... Mais natural... Legal... Legal... E... Acredito que o Adriano também... Veja... Ele mostrou tanta coisa pra gente aqui... Numa hora e meia... E acho que ficaria mais complexo ainda... Até pra quem tá entendendo... Se ele ainda misturasse... Com as notações lá do Cucumber... Enfim... Seria mais tag... Seria mais complexo... Mas eu acho que é realmente... Agora é pegar essa ideia... E... E tentar modificar... Não deve ser nada muito maior... Né? O pessoal realmente dando os parabéns... Mais alguma pergunta... Pessoal... Foi bem técnico... Mas acho que valeu... Quem... Quem pôde assistir... Quem conhece um pouquinho... Acho que soube aproveitar... Né? Acho que funcionou bem... Mais alguma pergunta... Legal... 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 Muito bom... Olha, Adriano... Eu fiquei muito contente... Eu não sei se o pessoal gostou... Mas eu gostei... Legal... Acho que eles gostaram também... Mas eu fiquei aqui... E eu fiquei pensando... Em como usar esse projeto... Eu fiquei aqui pensando também... Em como utilizar isso... Dentro dos cursos... Que a gente dá aqui na Interacis também... Eu achei muito... Muito legal... Eu acho que é... Muito interessante... Então... Valeu... Muito obrigado... O Adriano também se ofereceu... Como voluntário... Né? Para falar sobre outros temas... Inclusive... Como é trabalhar com testes... Na Europa... Né? Como foi a transição dele... Né? De carreira do Brasil... Para o exterior... Que eu acho que é um tema... Que também interessa muita gente... Eu tenho certeza... Que ele vai voltar aqui com a gente... Nas próximas semanas... A gente só combinando... Direito... Uma data que seja boa... Para ele também... E eu acho que é muito legal... E ele falou também... Vai falar também de BDD... Também era um dos assuntos... Né? Acho que lá na lista... Né? É... Um outro assunto... Acho que era BDD... Ou era outro... Isso... BDD... BDD... Então ele vai voltar... Para falar de BDD... Acho que foi muito bacana... É... Assim como o Adriano... Se ofereceu para participar... Vocês também podem fazer... A mesma coisa... Né? Você tem aí... Conhecimento de um tema... Tem alguma coisa legal... Que você queira compartilhar... Com os colegas... Lembrando que não só no Brasil... Mas na Europa... Em todo mundo... Todo mundo está ficando em casa... Trabalhando de home office... Nesse momento difícil... Que estamos passando... E nada melhor... A gente aproveitar esse tempo... Para uma transformação... A gente viu... Que o Brasil investiu muito... Ali na Copa do Mundo... Nas Olimpíadas... Para fazer estádio... E agora os estádios... Aqui no Brasil... Estão virando tudo... Hospital de campanha... Adriano... Para você ter uma ideia... Né? Estão cobrindo os estádios... Né? Então... A gente às vezes... Né? Como governo... Como pessoas... Fazemos investimentos... Em eles estranhos... Né? Para não dar outro nome... E... Então a gente... Por que não aproveitar esse tempo... Que a gente vai ficar aqui... Em home office... Às vezes sobra um pouquinho... Mais de tempo de deslocamento... Ao invés de ficar... Assistindo série... TV... Videogame... Vamos aproveitar... Hoje foi uma coisa... Eu achei fantástico... Viu? Eu para mim... Gostei muito... Fiquei surpreso... Esperava algo... Mas me surpreendeu bastante... Gostei muito... Então pessoal... Foi muito bom... E... Então... Estão aqui os contatos... Do Adriano... LinkedIn... Se conecte a ele... O e-mail dele... O repositório... Que o pessoal tinha pedido... Com os fontes... Eu tenho uma impressão... Que deve ter mais coisa bolha... Que repositório... Inclusive... Então vale a pena... Dar uma olhadinha... Né? E... Bacana Adriano... Muito obrigado... Pela sua participação... Por ter... Aí... Colocado esse conhecimento seu... À disposição dos colegas... Foi muito bacana... Muito obrigado mesmo... Disponha... Obrigado pela oportunidade... E pessoal... Nós estaremos de volta na terça... Lembrando que nós conversamos... As terças-feiras... Assuntos mais básicos... E provavelmente... O assunto de segunda-feira... Vai falar sobre certificações de teste... Como é que funciona... Como deixa de ser... E logo na quinta... Voltaremos com o assunto mais denso... Tudo bem... Então sempre um assunto mais leve... Nas terças-feiras... Mais básico... Para quem está começando... Ou para quem está fazendo aquela transição... Ainda do teste manual... Para o teste automatizado... Para o híbrido... E nas quintas-feiras... Vamos sempre trazer alguma coisa mais densa... Que é interessante... Tem que ter uma alternância também... Então espero todos vocês de novo... Avisem os colegas... O pessoal às vezes fala... Que não tem conteúdo legal na internet... De graça... Sobre testes... Tem aqui... E pessoal... Podemos ter mais pessoas aqui... Participando... Tudo bem... E depois assistindo aos vídeos... Então compartilhe... Convide as pessoas... Prestigir... Contamos com vocês... A quarentena é para vocês... Se vocês continuarem vindo... Continuaremos fazendo... Tudo bem... Então um grande abraço a todos... Muito obrigado Adriano... Boa noite a todos os participantes... E até... Terça-feira... Até lá pessoal... Boa noite... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...